Bem pessoal, nesse vídeo aqui eu vou jogar junto com vocês pela primeira vez o jogo Hot Wheels Stunt Track Challenge Mais um jogo da Hot Wheels lançado aí para o PS2 Algumas pessoas me pediram pra jogar esse daqui, pra conhecer esse daqui E cá estou eu né pessoal, vamos ver como é que é Vou botar quando eu não quero salvar, não tem necessidade Vamos entrar aqui É... eu acho que os gráficos já estão certinhos, deixa eu dar uma olhada aqui Vou só ter a certeza que está configurado direitinho aqui a tela Tá, agora está em 60 Hz que eu acho que fica bem melhor Mas vambora pessoal, agora vamos jogar Conta aí com o like de vocês, mais um jogo da Hot Wheels Volto a dizer, vocês pediram pra eu jogar isso daqui Então eu conto com o apoio aí Comenta aí se vocês já jogaram, se vocês conhecem o jogo Fiquem bem à vontade aí pra usar a sessão de comentários Tá rolando um negócio esquisito ali ó Eu sou o Ryan Storm Onde a ação está para começar Vamos ter seis shows e cada um com suas próprias características Vai ter alguma coisa a ver com dinossauros, se eu entendi bem Era Jurassic As instruções foram enviadas para os carros agora As instruções foram enviadas para os carros agora Ok Player 1 Ou seja, jogador 1 Vambora Ou seja, ele se apresentou Disse que tem essa competição aí de Stunt Challenge Pule no meio do alvo Pra fazer mais pontos Mas tome cuidado Com os ossos de dinossauro Tá 2, 1, vai Um bom spin Spin Ok Ok Ok, gente, ok Um bom spin Ok Entendi mais ou menos É meio doido Fiz 539 pontos Acho que foi o suficiente Eu acho Mas para ser um analógico esquerdo Faz você fazer manobras Stunt Seria isso, né Aquela palavra Stunt Seria basicamente manobra Você fazer coisas E conseguir cumprir com esse objetivo Tá vendo? Fiz pontos Aí tô em terceiro agora Continuar Não Isso Vamos continuar sem salvar Gente, o jogo é maluco É um jogo É diferente É um jogo Não de corrida Realmente Dá a entender que é isso É um É um jogo de desafio De De manobras Ó, é por isso que ele tinha falado De coisas de dinossauro, né Porque realmente a gente está vendo Coisas de dinossauro Ó, isso aqui é uma corrida, pessoal Deu a entender que é uma corrida Entendeu? Corra com os demais E tente vencer, sabe Bem, eu só tenho esse carro disponível Pelo que parece Ah não, tem três tipos de carro Pelo que parece, então Tenho esse, esse E esse Eu acho que eu vou com esse Achei esse mais legal Acho que não dá pra mudar Ah não, dá pra mudar a cor, sim Legal, vamos botar uma cor Que dê pra ver melhor o carro Acho que branco ficou legal Amarelo talvez também fique legal Roxo Ó, roxo fica top, gente Vou botar roxo, então É interessante que o jogo te dá A opção de customização Você pode mudar a roda Pode mudar o decalque Olha que legal, gente Dá pra mudar completamente O O carro Isso é bacana O jogo te dá Opções de customização Tá, eu vou deixar assim Pessoal, vamos jogar assim mesmo Senão eu vou perder muito tempo aqui Fazer isso Fiz uma pequena mudança ali no carro Legal pra caramba, né Que dá pra você customizar Isso é uma coisa bem positiva Inclusive isso é uma coisa Que eu sempre tive vontade Pessoal, na época que eu Comprava miniaturas Ganhava miniaturas da Hot Wheels Era de Fazer umas modificações, sabe Tipo assim, pegar um carrinho Misturar uma coisa do outro Ou simplesmente pintar o carrinho Enfim, são coisas que passavam Na minha cabeça Mas tá aí, pessoal Corrida Eu falei que o jogo não era de corrida Que não sei o que Que não sei o que lá Acabou que sim Temos corrida de vez em quando Eita Como é que eu fiz aquilo Que eu nem sei Eu fiquei de lado Nem sei como é que eu fiz aquilo, gente Estou em segundo lugar Não sei, gente Tô confuso Ok, o triângulo muda a câmera Botei uma câmera mais distante Inclusive eu gostei mais dessa câmera Ah, o bola é o turbo Legal a questão dos dinossauros aí no caminho Lembro bastante algumas pistas Da própria Hot Wheels Uma pista que é clássica Na minha cabeça, pessoal É a pista do Do Parque do Tubarão Parque dos Tubarões Acho que era o nome Eu achava sensacional aquela pista Quando eu era criança Eu tinha muita vontade de ter Eu acabei não tendo Mas quando eu era criança Eu acabei ganhando do meu pai De aniversário, inclusive O lava-rápido O lava-rápido da Hot Wheels Que era muito legal também Era muito maneiro Porque você lavava o seu carrinho de verdade Você colocava sabão ali Colocava água Era muito legal Então é isso Eu ganhei Uma roda nova Um tipo de roda novo Pelo que parece Então são meio que eventos Joguei aquele primeiro evento Que foi de fazer manobras O segundo foi de corrida E o terceiro agora Seria o que? Colete tokens Para ganhar decalcs Para seus carros Você precisa De somente 3 Para ir para a saída Mas são 5 Para coletar Não sei como é que vai funcionar Esse modo de jogo Mas aí a gente vai ver Vambora Tô gostando do jogo, hein Ó, colete os tokens Tudo bem Ó Câmera de cima, gente Que diferente Ok, saída aberta Mas cadê? Onde é que é a saída? Aqui? Bem, peguei 4 decalcs Foram quase 5 Tá bom, né? Acho que tá justo Dá pra gente continuar A gente libera aí A próxima missão A próxima fase Mas tô gostando do jogo, né? Tô gostando Realmente os jogos Da Hot Wheels Do PS2 Aparentemente São todos bem interessantes São bons, né? São bons jogos Realmente bons jogos Jurassic Jam O que é isso que passa, gente? Tô confuso Ah, eu tenho que bater nos dentes do dinossauro Entendi Era isso que tava escrito lá Mas eu fiquei em dúvida se era isso mesmo Acabei não falando Mas realmente é dente Ó, a gente volta pra essa parte Eu tenho que seguir batendo nos dentes Basicamente é essa a ideia Gente, que tipo de fase maluco, né? Bem, eu não ganho ponto por fazer manobras Então basicamente eu tenho que acertar os dentes mesmo Ó, é isso E eu imagino que pra ir mais alto Eu teria que usar o turbo, né? Pra acertar os dentes da parte de cima Imagino que seja isso Ok, foram os quatro de baixo Agora nós temos os de cima Bora Perfeito Nossa, que aterrissagem Tentei acelerar mais, mas não foi, gente Apertei o bola, mas não foi aquela hora Não sei o que rolou, mas não foi Só que agora já era, né? Ó, já era Tinha que ter pego mais turbo Ter lançado o turbo na hora certa Basicamente, né? Não sei se foi o suficiente pra passar Se o jogo vai deixar eu passar assim mesmo Vamos ver Ou será que o jogo conta Que eu passei Que eu derrubei metade dos dentes E acabou Vamos ver O jogo é simples também, né, pessoal? Se a gente parar pra analisar São várias missões A gente vai andando nas missões aos poucos Ó, pule no crânio do dinossauro É, pra alcançar A maior pontuação de zona final Eu ganho Como é que é? Existe um bônus de duplicação Por tempo Então não perca tempo caindo Como é que é? Eu vou cair Pra assistir uma queda livre Eu vou poder fazer manobras Quem sabe? Deve ser alguma coisa assim, né? Vamos ver como é que vai funcionar na prática Mas tem o crânio do dinossauro Ok Ok Como é que funciona isso daí? Não faço nem ideia Ok Infelizmente não deu pra quebrar todas as caixas, não Paciência A boca tá aberta Foi o que ele disse ali Muito rápido, né, gente? Muito, muito rápido Desafio bem tranquilo Ó, tô em segundo, pessoal Mandei bem no negócio ainda Nem acho que mandei tão bem Mas mandei bem Tô em segundo Tô quase chegando na primeira colocação Ali no campeonato geral Tanto jogar mais uma missão, pessoal E aí eu finalizo o vídeo Porque, tipo assim Já mostrei coisa pra caramba, né? A realidade é essa, o jogo Ele flui bem Ele tem muita coisa pra ser mostrada E como são missões pequenas Deu pra mostrar muita coisa num vídeo Ó, colete tokens É mais uma missão de coletar tokens aí Pra desbloquear pinturas Então vamos dar uma olhada Vamos ver se segue o mesmo padrão também, né? Se é a câmera de cima Ó, sim Vem com o padrão Vamos ver Um adesivo coletado Pra lá Coletei dois, hein Coletei três A saída já tá liberada Coletei quatro Cadê o último adesivo, gente? Tá aqui Caramba, tem ovo de dinossauro ali no meio do caminho Ai, falhei, gente Não deu tempo, né? Tem que ser mais rápido Tá, vou tentar de novo Tem que correr Mas caramba, tem ovo de dinossauro Em volta dos decalcos Agora que eu me dei conta Aquilo ali são ovos Não tinha me dado conta que era isso Acelera, meu filho Vambora Tá aberto Agora eu tô acelerando ao máximo Agora eu sei onde os decalcos estão Ok Já sei onde é a saída também Aqui, aqui Não acredito que eu caí Não acredito que eu caí Acredito que eu desse mole É tudo pra passar Eu não passei Vamos de novo então Pessoal, a última vez Agora vai Cada vez que eu jogo Eu aprendo uma coisa nova Mas isso tudo Porque eu quero tudo Quem muito quer Nada tem Esse ditado aí é muito real Tô querendo pegar tudo Aí você acaba mandando mal Acabando passando É isso Não são as complicações De querer demais Tudo bem Vamos ver se agora eu consigo Ok Beleza, agora eu já fui virando Foi Boa, gente Finalmente foi Consegui todos os decalcos Alguns decalcos São bem legais Então é isso Conforme o jogo vai passando A gente deve liberar Carros novos Consequentemente A gente também vai liberando Pinturas novas Então você vai Customizando o seu carrinho Vai fazendo as coisas É legal, né A ideia Do jogo é bacana E geralmente O jogo de carro Tem essa mecânica De você Desbloquear carros Porque isso é bem divertido Mesmo Você ficar jogando Pra Pra desbloquear coisas Eu nem li qual O objetivo dessa missão Vou terminar o vídeo Tá, pessoal Vou terminar Agradeço a todos Mais uma vez A todos que assistiram A todos que recomendaram O jogo Muita gente me pediu Pra jogar E obrigado, gente Obrigado a todos aí Que me recomendaram Tô bem feliz De poder trazer Mais esse conteúdo Da Hot Wheels Aqui pro canal E até o próximo vídeo Pessoal Até o próximo vídeo Até a próxima série Aqui do canal Essa missão Parece ser bem tranquila O objetivo dela É simplesmente Você chegar até O local final Tendo quebrado Várias caixas Basicamente E ali Se eu não desacelerar Eu não passo Ficou bem claro Tem bombas Ali no caminho Mas é isso aí, pessoal Até o próximo vídeo Até a próxima série Do canal Não esqueçam do like Não esqueçam do like Não esqueçam do like Não esqueça do like